Nesse dia, 15 de outubro de 2016, bombeiros controlaram um incêndio ocorrido no supermercado extra do bairro do Rocha, no município de São Gonçalo. O incêndio começou pelo depósito do mesmo, na madrugada do referido dia. Graças a Deus, não houve feridos. Essa é a TV Cívica, mostrando para todo o Brasil e o mundo o que acontece nas comunidades. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. 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 TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil.